Quem é que eu vou chamar? Acabou o programa? Não tem mais programa? Mas eles voltam se eu chamar. Olha a Lívia! Olha a Lívia tá voltando, a Lívia tá voltando, mas só ela também, só ela. Eu voltei, obrigada gente! Ah, só ela tá voltando, os outros foram embora já. Os outros foram embora, Lívia, segura, quero ver se você pega esse aviãozinho. Ah, que delícia, vai! Quero ver, quero ver, aê! Ah, eu vou jogar outro, quero ver, quero ver. Quero ver quem pega, é pra Lívia, ele é pra você. Vão embora. Ah, é? Vão embora! Ah, você pegou primeiro? Claro! Você pegou primeiro? Pegou! Ah, você pegou primeiro? Ela pegou. Você pegou primeiro e colocou onde? Aqui. Deixa eu ver. Aqui serve pra outras coisas, serve pra guardar, quando a gente não tá de bolsa. Mas eles não pegaram na sua frente? Não. Você guarda tudo aqui assim? Oh! Assim? Ah, 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 ah! Até ou não dela? Ih, nada! Ih,quito! Não, vai embora, vai embora, que é não, vai embora, acabou o programa. Acabou dançando, menina, dançando! É que a gente vai te fechar